Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um negócio pra vocês Então, hoje eu vou voltar pro vídeo, né? Porque eu tava bem sumida, não foi garaninha isso? Então, hoje eu vou fazer um vídeo muito especial Dá o like, compartilha aqui embaixo, tá? Dê muito like, dá 50 mil likes Ok, compartilhe aqui a roupa de Alice Aqui é a roupa de minha mãe Mas vale a roupa de Alice, né mãe? No meu YouTube é pra você colocar Alice Santana Não, meu nome é Alice Santana Oliveira Só que se você coloca, seu Alice Santana, mãe, eu sou Alice Santana Só que eu sou Alice Santana, mas É só pra vocês colocarem Alice Santana Tá bom, pessoal? O que é isso? Ah, tchau Mãe, posso te mostrar? Só a cara mesmo? Não A cara? Não Aí ela me quer Beijo, dá uns beijos, mãe É porque ela não quer se ver, gente Ela tá bagunçada, deitada Com as pernas pro ar, gente Que isso, gente? Tô brincando, gente Ela tá deitada Assim mesmo A culpa é dação A música de Nani Minha música favorita é de Nani, véi Ah, 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 ah Que todo Eu vou mandar tudo na frente do juiz Eu vou mandar tudo na frente do juiz Eu vou mandar tudo na frente do juiz Lua, não é lua? Não, é lua Ah, a culpa é toda sua Pera aí Rua, é rua Eu falei na lua Beijo, beijo Eu vou pra você escutar a música, tá? Tchau Beijo, dão Beijo, mamãe Ó, quem Quem vê, ó Ó Eu vou É toda hora É, é de novo É de novo, né? É toda hora, né, mãe? É de novo Vou botar tudo na frente do juiz E aí